Quero buscar no meu pronunciamento de hoje a inspiração na nossa Constituição, a Constituição cidadã de 1988, que no seu artigo 3º constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, item 2º, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por que digo isso, Sr. Presidente? Porque hoje participei de duas audiências públicas aqui no Senado Federal, onde tivemos oportunidade de discutir as questões relacionadas à saúde com o Ministro da Saúde e as questões da Educação relacionadas ao ministro, junto com o Ministro da Educação. E, de fato, esses dois assuntos me interessam sobre a maneira. O primeiro deles é fazer uma breve e objetiva exposição do que representou o SUS para a sociedade brasileira. E o SUS, Dr. Eduardo Amorim, Boa Excelência, meu prezado senador que preside os trabalhos como médico, sabe bem que esse projeto é um dos maiores sistemas de atendimento médico do mundo. E foi criado em 1988 pelo governo federal e tornou o acesso, então, universal e gratuito a todos os cidadãos brasileiros. Antes de 1988, Sr. Presidente, esse modelo atendia de três formas. A primeira forma, aqueles que tinham recursos eram atendidos nas suas redes privadas. Os outros eram aqueles que tinham carteira assinada. A carteira assinada, naquela época, gerava uma carteira do INAMPS. Se eu não me engano, era INAMPS naquela época, ou era INPS. E essas pessoas, através daquela carteirinha, tinham um certo acesso à saúde. E quem era desempregado, quem não tinha emprego, quem não tinha carteira assinada, sabem como eram atendidos? Simplesmente não eram atendidos. Ou eram atendidos como indigentes. Mas, essa é que era a triste realidade da saúde no Brasil até 1988. Bem, aí veio o SUS. Modelo inovador, pioneiro no mundo inteiro. Tem sido, inclusive, copiado. O presidente Obama mandou estudar o Sistema Único de Saúde do Brasil. E aí eu pergunto mais. Evoluímos o desejado e o suficiente para comemorarmos seus resultados? Bem, tivemos as nossas fases. A primeira fase, eu lembro bem, que era universalizar o atendimento básico de saúde. E foram construídas uma rede de infraestrutura necessária para atender a atividade básica de saúde. Em seguida, veio a necessidade de atendimento da média complexidade, das consultas especializadas. E aí surgiram as policlínicas. E aí surgiram os serviços especializados. Daí surgiram a necessidade da alta complexidade, dos exames complexos de tomografia, etc., etc., etc. E as coisas avançaram. Mas não avançaram do modo desejado que nós gostaríamos que avançasse. E por isso que eu estou aqui nessa tribuna para dizer que eu sou um defensor da saúde pública nos estados, nos municípios e na União. Nós não podemos poupar esforços nem recursos para que o cidadão possa ser atendido em tempo real. Com saúde não se brinca. Saúde é um bem de expectativa infinita. As pessoas querem viver mais e viver melhor. E nós temos essa obrigação, enquanto parlamentares, enquanto senadores, de enfrentar esse desafio com o pé no chão, mas com os olhos voltados para o futuro, de forma a estabelecer um novo cenário para a saúde pública no Brasil. E como está a saúde pública hoje no Brasil, senador Telmário? Não está como nós desejamos. A prova disso é nós sairmos daqui e visitarmos um hospital público e visitarmos as emergências de um hospital público. Ou verificarmos a lista de espera para que efetivamente as pessoas precisam ser operadas ou precisam ser atendidas. Bem, dentro desse propósito, uma das coisas mais importantes e um dos vetores da saúde que exerce papel estratégico no atendimento da população são os hospitais filantrópicos, as santas casas. Essas entidades, senador Telmário, eles atendem a população, eles atendem o SUS, só que numa proporção completamente diferente do setor público, dizem, existem dados que 80% dos pacientes são atendidos pelas instituições filantrópicas e pelas santas casas e consomem apenas 20% dos recursos, enquanto o setor público atende 20% das pessoas, dos pacientes e consome 80% dos recursos. Essa é mais uma demonstração que o setor público está falido. O sistema não funciona. Ele não atende mais as necessidades da população. Ele não avança na velocidade que precisa ser avançado. Ele não tem uma meta objetiva e definida para chegar lá e apresentar o resultado que precisa ser apresentado. Lamentavelmente, essa é a triste realidade do momento. E nós não podemos concordar com essa questão. Eu fui prefeito de São José e de Florianópolis. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para mostrar algumas lâminas, prezado, senador Teomário, de quando eu fui prefeito. Vossa Excelência, como meu amigo e eu como seu admirador, gostaria de lhe mostrar. Aqui trata-se do programa da saúde da família. Número de equipes de famílias, de programas de equipes de família e percentual de população atendida, sabe quanto? 109 equipes de programa da família, sabe qual a cobertura? 100% de cobertura em Florianópolis de pessoas atendidas pelo programa da saúde da família. Mas não fica por aí. Série histórica de mortalidade infantil em Florianópolis. Olha só o gráfico. Eu não sei se aparece bem o gráfico aqui. Vou filmar para lá. Olha só o gráfico. Passou de 23%, que isso já não era no meu tempo, diga-se de passagem, ela já vinha declinando. Mas no meu tempo nós chegamos a 8,4 por cada mil nascidos vivos. Índice, senador Moca, Vossa Excelência, que é médico, sabe muito bem o que isso representa na saúde pública. Bem, eu quero continuar bem rapidinho, porque o tempo urge, senhor presidente, mas Vossa Excelência pode me dar uma pequena tolerância, nós temos poucos senadores ainda inscritos, mas eu quero também demonstrar aqui os exames especializados realizados de 2005 a 2006. Olha o gráfico, olha o gráfico. Em 2005, quando eu assumi a Prefeitura de Florianópolis, nós tínhamos de exames especializados apenas 14.986 exames no ano. Em 2011, nós passamos para 1.824.715 atendimentos. Bem, e a última aqui, planilha, que evidentemente que nós não temos tempo para demonstrar todas as planilhas que nós desejamos demonstrar, é a evolução global das consultas especializadas e das consultas públicas que foram realizadas no município de Florianópolis do ano de 2015 a 2011, passou de 34 mil, senador Teomário, para 2.272.958 consultas na rede pública de saúde. E o que é mais importante, que eu queria salientar aqui, senador Amorim, Vossa Excelência, que é médico, que me permita fazer um pequeno comentário sobre o mutirão de cirurgias eletivas. Por que elas são eletivas, senador Teomário? Porque se elegem elas para fazer depois, mas deveriam ter sido feitas no tempo real. Porque, supostamente, essas cirurgias, elas ficam na lista de espera porque alguém diz que ela não é tão importante como uma outra cirurgia que seria mais emergencial. E aí, eu como prefeito, não era responsabilidade minha, mas para quem que o cidadão lá de Roraima, por exemplo, vai reclamar? Não vai reclamar para o presidente da República, para o governador, vai reclamar para quem? Para o prefeito, para o vereador e etc. e tal. E eu tive a iniciativa de desenvolver um programa municipal de cirurgias eletivas, nas quais quero demonstrar aqui também o gráfico. Olha o gráfico. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive em audiência com o ministro da Saúde, recentemente, e ele disse que a portaria de cirurgias eletivas, ela foi cancelada e eles não têm sequer um horizonte com relação a esse assunto. Mas o cidadão precisa fazer uma cirurgia de catarata, ele não enxerga mais. Eu me lembro que um senhorzinho, uma vez, numa audiência na Prefeitura, senador Amorim, ele me abraçou desesperadamente, eu até fico emocionado, e dizendo que eu tinha sido responsável por salvar a vida dele e etc. E eu não estava percebendo aquilo, é porque ele fazia parte do mutirão de cirurgias eletivas, fez uma cirurgia de catarata, começou a enxergar bem e foi lá me agradecer exatamente por isso, que eu tinha salvado a vida dele. Olha só, então, são pequenos gestos, é questão de gestão. As coisas não funcionam porque não tem liderança. A casa é de Irene, todo mundo manda. E casa que falta pão, todo mundo briga e todo mundo tem razão. Quer dizer, é um negócio impressionante como a gente está vivendo no Brasil hoje. Portanto, senhor presidente, eu queria fazer esse relato, e evidentemente eu vou concluindo, porque ainda tem mais um minuto, e agradeço a benevolência, embora o senador Teomari tenha me solicitado uma parte, se vossa excelência permitir, eu concedo com muita honra a parte para o senador Teomari. Senador Dário, vossa excelência, ao chegar ao Senado da República contra uma oligarquia muito forte no estado de vossa excelência, sem nenhuma dúvida, a vossa excelência tinha um trabalho, um trabalho reconhecido pela população. Vossa excelência é um homem aqui muito centrado, muito sereno, sobretudo muito comprometido com as causas brasileiras. E vossa excelência aqui vai a essa tribuna hoje com muita lucidez, com muita clareza, com muito conhecimento de causa, com dados estatísticos que contra, quando eu sempre digo que contra fatos no argumento, e vossa excelência não vem falar por falar, você vem falar porque conhece. E vossa excelência traz, sem nenhuma dúvida, um modelo, um formato que pode ser seguido, sim, pela nação brasileira. Então, vossa excelência está, nesse momento, dando uma grande contribuição de uma gestão que vossa excelência fez e que, com certeza, vai ao encontro do anseio da grande população brasileira, que hoje, qualquer pesquisa que se passe, ela grita, clama para uma saúde de qualidade. E vossa excelência traz aqui essa casa, com muita responsabilidade, num momento muito oportuno, uma informação, dados importantes, que pode ser, nesse momento, aproveitado pelo próprio Ministro da Saúde, pelo próprio Presidente Interino, que aí está, pela própria gestão federativa que, nesse momento, está instalada no governo federal. Quero lhe parabenizar, vossa excelência, sempre muito brilhante, venha a essa casa contribuir para a nação brasileira. Bem, eu que agradeço, vossa excelência, e só quero demonstrar, novamente, o seguinte, já que o Presidente me deu mais um minuto, para demonstrar a minha preocupação com relação ao projeto de lei que será encaminhado para essa casa, senador Valdemir Moca, que limita as despesas à inflação do exercício anterior. Eu sou favorável, sou favorável a controle de despesas, a eliminação do desperdício. Eu só não posso concordar que nós trataremos aqui, no Senado Federal, uma despesa de saúde semelhante, ou idêntica, ou igual, uma despesa de material de consumo, uma despesa de compra de caneta, de papel, de lápis, ou algo semelhante. Eu acho que é o seguinte, nós não podemos ser tratados aqui como números. Com saúde pública, com educação e com segurança pública, nós precisamos, no mínimo, senador Moca, um gatilho. Nós temos que ter um desenho diferente das outras despesas, que tem muito desperdício, claro que tem muito desperdício. Senador Dário Berg, deixa eu lhe dizer, o teto é um valor. Agora, dentro desse valor, nós vamos discutir aqui as prioridades. E aí, plagiando o senador Cristóvão Buarque, nós vamos, exatamente, priorizar, dentro do teto, sem aumentar o teto, mas priorizar, por exemplo, saúde e educação. Então, V. Exª, fique tranquilo que terá ao seu lado alguém que sempre se dedicou a ter mais recurso para a saúde. E quer apostar na gestão, no equilíbrio, quer fazer, gastar melhor, né, para depois pedir mais dinheiro. Bem, eu agradeço aos apartes dos eminentes senadores, tem Mário Mota e Valdemir Moca, e agradeço também, senador Eduardo Amorim, a sua benevolência com o meu tempo. Muito obrigado.